Tente mudar, cabeça pra cima Olá, no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você lembra, pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas também pela internet no site www.boasnovas.tv e uma coisa que fica bacana também é quando você baixa o aplicativo da Boas Novas porque além de assistir toda a nossa programação no mesmo tempo que ela vai na telinha você pode também ter notícias, variedades e a Boas Novas vai aí, pertinho de você acompanhando você onde você estiver muitíssimo obrigada pela sua audiência por permitir que entremos aí na sua casa pra conversar com você sobre temas interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia meu abraço, meu carinho e agradecimento especial a você, querido semeador de Boas Novas você que sempre tem se feito presente que tem orado pela Boas Novas que tem contribuído com a Boas Novas pra que, contribuído financeiramente pra que a Boas Novas possa estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana sempre levando o amor de Jesus a tantas pessoas e olha, é muito bom você não tem ideia da quantidade de mensagens que a gente recebe pessoas falando que tem sido abençoadas com a programação da Boas Novas isso acontece porque você semeia aqui que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde que Ele possa manter acesa essa chama de semear no Reino de Deus todos os dias muitíssimo obrigada a todos vocês obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima no Antigo Testamento a gente vê muitos relatos de sacrifícios pra agradar a Deus já no Novo Testamento a tônica maior é pra suficiência da graça de Cristo mas uma coisa é certa uma atitude que a gente sabe que agrada ao coração de Deus é a gente se despojar de tudo que a gente tem pra seguir ao Senhor e servi-lo de todo o coração quando aquele jovem rico perguntou pra Jesus o que ele podia fazer pra herdar a vida eterna Jesus foi muito claro em dizer olha, vai lá vende tudo que tu tens dá aos pobres e vem e segue-me mas e nos dias atuais? hoje em dia o que que tá valendo? qual é o sacrifício que agrada o coração de Deus? a gente quer refletir sobre essa questão e por isso no Cabeça Pra Cima de hoje a nossa pergunta é Deus deseja sacrifício? começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês os nossos convidados especiais sacrifício significa dar ao Senhor qualquer coisa que Ele requeira de nós em termos de tempo bens terrenos e disposição para levar avante a sua obra Jesus realmente veio e ofereceu-se como sacrifício exatamente como havia sido ensinado que Ele faria devido a esse sacrifício todos serão salvos da morte física pela ressurreição e todos poderão ser salvos dos seus pecados pela fé em Cristo o martírio do Messias marcou o fim dos sacrifícios de sangue embora o sacrifício por derramamento de sangue tenha terminado o Senhor ainda nos pede que nos sacrifiquemos mas agora Ele exige um tipo diferente de oferta é isso aí ouvimos o nosso informativo acho que tem coisa que é bom a gente entrar no mérito porque a salvação é pra todos todos serão salvos ou existe uma condição mas a gente vai abordar isso com os nossos convidados hoje aqui Deus deseja sacrifício é o nosso tema o tema do programa de hoje o que você acha? Renato Vargas está com a gente aqui no estúdio ele que é pastor presidente da igreja cristã da Aliança em Niterói é também conferencista e escritor muitíssimo obrigada por estar aqui eu já estava morrendo de saudade pois é Silêncio depois de um longo e tenebroso inverno eis-me aqui novamente um prazer enorme estar nesse programa participando desse programa que é extremamente relevante e que tem abençoado a igreja brasileira amém Renato muito bom ter você aqui brigadíssima mesmo pela sua presença e também conosco Adriana Félix Adriana ela é teóloga é pastora da nova igreja aqui na Barra da Tijuca muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente eu que agradeço pra mim é um prazer sempre estar aqui estar voltando estar com vocês mais uma vez muito obrigada tá bom e olha completa o nosso time de hoje o Nilson Santos Nilson que é seminarista professor de religião e de história também já estava aí um tempão sem vir aqui com a gente muitíssimo obrigada as paz eu que agradeço já está num bom tempo sumido e estou em oportunidade de matar um pouquinho essa saudade e também na companhia de ilustríssimos debatedores aí pastor Renato Vargas eu já conhecia de ouvir falar agora tenho a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente pastor Adriano espero que seja um programa assim que venha edificar bastante a vida do telespectador amém amém esse é o nosso grande objetivo mesmo né é porque a gente sempre fala né às vezes a gente faz uma imagem de Deus é um Deus que requer tanto sacrifício né um Deus que às vezes é até carrasco né eu já me peguei pensando em Deus como carrasco gente o que que é isso parece que Deus né ele quer sacrifício ele só 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 tudo com ele assim no tomar lá da cá como é que é isso é e Renato Deus quer tanto sacrifício da gente assim mesmo não de forma nenhuma né o problema da gente ouvir tanta gente falando que Deus quer e deseja sacrifício se deve em parte ao sincretismo religioso que tomou conta do evangelicalismo brasileiro a gente miscigenou a fé cristã com percepções das religiões mais diferentes das matizes mais variadas possíveis e aí a gente importa alguns conceitos e traz para a igreja e em virtude disso a gente começa a achar que Deus exige com que tanto eu quanto você ou qualquer um de nós cumpra determinadas coisas para agradá-lo o que você acha pastora? como disse o Renato eu creio que é muito mais fácil por causa desse sincretismo religioso todo a gente acreditar que a gente possa fazer alguma coisa e o homem tem muita necessidade de querer fazer alguma coisa para merecer por uma questão de orgulho por uma questão de é bom que ele faça e mereça porque ele ganha de alguma forma alguma coisa seja o louvor do outro seja a apreciação do outro então muitas vezes a gente tem até baseado nisso nas igrejas quanto mais você faz mais você sobe de postos e mais religioso ou mais santo você é visto e o mais lindo é que quando você se depara com a graça do Senhor que nos exime de todos qualquer sacrifício ou seja não há necessidade de mais sacrifício porque ele foi o sacrifício perfeito isso na verdade isso desarma completamente toda a estrutura religiosa porque não é mais pelo que eu faço mas é pelo que o Senhor já fez e fez completamente então quando ele fala está consumado não quer dizer está consumado mas você precisa desse, 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 desse sacrifício ou dessa, dessa, dessa postura não está consumado está feito então eu acho que o grande desafio é a gente descansar nesse lugar de que está feito que não há mais o que se possa fazer o sacrifício foi completo é interessante essa questão do sacrifício que eu acho que o grande problema também está no próprio conceito da palavra sacrifício hoje nós temos assim uma visão muito de mercado uma visão utilitarista uma visão pragmática do que é a nossa relação com Deus conforme o pastor Renato Vargas colocou uma visão pagã eu dou a fim de receber alguma coisa em troca então o que acontece no meio evangélico atualmente é exatamente essa questão de se relacionar com a divindade pensando naquilo que pode se obter dela as vantagens para a própria vida material vida mesmo pessoal e no que diz respeito a salvação como a pastora colocou também é bem interessante a gente entender que só existem duas religiões no mundo aquela em que o ser humano vai em busca de Deus e aquela que Deus vem em busca do homem então o cristianismo bíblico não é a religião em que o homem faz alguma coisa para obter favor de Deus mas é a religião em que Deus olhando para o ser humano e vendo que não existe nada que o ser humano possa oferecer para servir de moeda de troca ele vem ao encontro do homem por meio da sua graça pois é né agora é interessante porque também a gente entende de que nós somos reconhecidos pelas nossas obras né e às vezes isso dá um nó também na cabeça das pessoas né é na cabeça da gente porque nós somos reconhecidos pelas obras mas as obras elas nós cremos que elas não salvam né mas como é que é isso qual é o que que agrada o coração do pai qual é o sacrifício que hoje agrada o coração do pai é diferente lá do antigo testamento isso tem mudança né é de lá pra cá nós somos salvos não nós não somos salvos pelas obras mas nós somos salvos para as obras há uma diferença significativa nessa afirmação quando salvos somos automaticamente nós passamos a viver pra glória de Deus e reverberamos isso na sociedade a qual a gente faz parte isso é um conceito que precisa ficar muito claro porque na cabeça de alguns na verdade a gente precisa fazer alguma coisa pra que a gente possa experimentar a salvação um dos pressupostos protestantes é de que somente a graça mediante a fé em Cristo Jesus é que nos dá a condição de alcançarmos e de experimentarmos a salvação portanto quando alguém coloca no meio desse bolo ou dessa massa um tipo de ingrediente que diga que você precisa fazer alguma coisa pra que você possa experimentar a salvação pode ter certeza que isso é um ensino espúrio você vê as pessoas hoje em dia por exemplo você recebeu Jesus Jesus em toda a sua vida mas você precisa quebrar algumas maldições hereditárias porque essas maldições hereditárias elas estão amarrando a sua vida foi como a nossa irmã falou o que tinha que ser feito foi feito o sacrifício feito por Jesus na cruz foi suficiente não há nada que eu faça não há sacrifício não há doação não há dinheiro não há absolutamente nada que cada um de nós ou que cada um de nós possa fazer que seja capaz de agradar o coração do Senhor na verdade eu parto pelo pressuposto o seguinte há uma afirmação comum entre as pessoas que diz o seguinte Deus ama o pecador é polêmico isso Deus ama o pecador e odeia o pecado eu discordo Deus odeia o pecador e o pecado deixa eu dizer explicar teologicamente o que é isso por que porque o homem sem Cristo ele está sob maldição sim ou não ele está o homem sem Cristo ele está debaixo de maldição se ele morrer sem salvação ele está condenado ao inferno mas Deus através da sua graça enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna esse amor salvífico que vem de Cristo é que atenua ou melhor que extirpa a ira de Deus porque Deus traz sobre o homem condenação em virtude dos seus delitos e dos seus pecados só existe uma forma dessa ira ser aplacada é Cristo então não é por aquilo que eu faça ou deixo de fazer não é porque eu ofereço alguma coisa ou deixo de oferecer não é porque eu compro alguma coisa ou deixo de comprar mas é por causa dessa maravilhosa graça essa bendita graça de um Deus que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça quando isso acontece quando esse amor salvífico é revelado ao coração do homem e o homem entende mediante essa bondade essa benignidade que não vem de nada a não ser dele automaticamente ele é salvo e não é por aquilo que eu deixo de fazer ou por aquilo que eu faço como até você colocou a questão do Velho Testamento falava no sacrifício sempre do Cordeiro já prefigurando o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos e apontando para Jesus como todo Velho Testamento aponta mas quando a gente chega no Novo Testamento você já chega num Deus que diz porque ele amou o mundo de tal maneira que ele dá o filho para aquele que crê nele não pereça mas tenha a vida eterna e a Bíblia diz também que ele na verdade ele liquidou o pecado o pecado ele foi liquidado derrotado a palavra não é essa que eu queria achar me ajuda, pastor na verdade ele venceu o pecado é, mas tem uma outra palavrinha eu vou lembrar daqui a pouco espiado também não é mas assim que na verdade o que eu entendo o que eu entendo que a Bíblia diz é que o pecado hoje não é mais problema o problema é a ignorância de que Jesus pagou pelo pecado da humanidade então o que me impede e o que impede a humanidade de, já balançou aqui a cabeça a gente chega lá o que impede a humanidade de chegar até Jesus é a falta do conhecimento de que ele já fez então no coração do Senhor eu tenho certeza mas isso me leva uma pergunta posso perguntar? deixa eu só terminar essa raciocínia aqui rapidinho então de que na verdade o caminho foi aberto e o que falta é as pessoas entenderem que não é porque elas merecem ou não porque elas têm pecado hoje ou não porque na verdade já é uma natureza separada de Deus e que o homem e que Jesus vem para resolver o problema dessa natureza que estava separada de Deus do homem separado de Deus então quando o homem descobre que não é pelo que ele merece é como se realmente saísse dos olhos a venda é como assim eu costumo dizer vamos supor que eu esteja devendo para você 100 mil reais pastor Renato vem e paga a minha dívida para você com sei lá 300 milhões de libras mas eu não sei que ele pagou e eu o que eu começo a fazer sempre eu começo a fugir de você porque eu estou te devendo ou então eu começo a tentar te agradar de alguma forma para que de alguma forma não cobrar ou para que não tenha isso não é para que não haja cobrança e a gente quando fica devendo você realmente fica envergonhado e foge aí eu descubro alguém me conta olha vem perdão Nilson e fala olha Adriana pastor já pagou sua dívida sua dívida está paga é mesmo está paga mas quanto ele pagou nossa ele pagou 300 milhões de libras mas eu devia 100 ele pagou muito mais do que você devia o que que eu passo como é que vai passar seu meu relacionamento com você eu vou me aproximar com você as barreiras são cabradas as barreiras caem então o que eu creio que falta eu queria te fazer uma pergunta o que eu creio que falta é essa é a gente ter a coragem de dizer olha está feito está pago não é pelos pecados que você cometeu não é pelo que você possa vir a fazer pela sua conduta perfeita porque você vê pessoas boas e você diz não esse morreu esse é bom esse se morreu está salvo pela bondade dele e não é essa a questão a questão é se crer você vai ser salvo então a aceitação não é não é a questão é a questão de simplesmente receber o que Jesus fez e o que que Jesus fez pagou o preço você não acha que essa afirmação eu concordo em parte com você ela não abre espaço para aquilo que você falou no início para o universalismo porque você está dizendo o seguinte ele não sabe mas se ele morreu sem saber o que aconteceu com ele ele está justificado eu creio que Deus é muito mais justo do que nós somos então o que eu entendo se alguém morreu absolutamente sem conhecer sem ter oportunidade de ouvir você diz que foi feito e ele não sabe sim então ele precisa saber sim se ele morre sem saber e foi feito isso significa dizer que ele está salvo vou ter que perguntar para ele se encontrar ele lá porque o senhor sabe me responder isso perfeitamente porque a bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé as escrituras nos ensinam que só existe um caminho e esse caminho é Cristo e sem Cristo não há salvação se o homem morre sem Cristo sem que por Cristo ele tenha sido revelado ou revelado o seu estado de miserabilidade de pecaminosidade ele está condenado essa é uma premissa teológica que tanto calvinistas quanto arminianos concordam integralmente sem Cristo sem salvação sem perdão de pecados e reconhecimento da sua vida pregressa não existe possibilidade de salvação sabe por que? eu entendo em parte Adriana o que você está falando mas me preocupa muito que hoje no Brasil cresce ainda que inconscientemente uma ênfase ao universalismo então você vê tipo aquela afirmação de todos exatamente não, olha Jesus morreu todos estão salvos você vai ser salvo agora mas alguns é como há pouco tempo eu vi um programa na internet de um teólogo famoso dizendo que naquele dia ele espera sentar a mesa com Hitler sentar a mesa com e ele vai dizendo algumas personalidades e tal assim você anula a graça a graça ela não é sinônimo de libertinagem a graça é favor e merecido Deus determinou que mediante a pregação do evangelho o homem tivesse a venda dos seus olhos tirados se há a pregação do evangelho se o evangelho não for pregado e se o homem não abrir os seus olhos ele está condenado eu fico preocupado com a afirmação entendo perfeitamente o seu coração por favor não me veja como uma questão não é nenhuma questão de coração não a minha preocupação é que isso possa dar margem a um pressuposto universalista gente eu preciso ir para o intervalo que a gente já estourou o nosso tempo eu vou para o intervalo e a gente volta ainda dentro dessa reflexão porque é uma questão mesmo eu fico pensando quando você estava falando pastor Renato me vem a mente que a ordem de Jesus foi ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura para que essa pregação essa divulgação da palavra de Deus para que ele volte para que ele volte para que se cumpram cumpram todas as escrituras eu não sei a gente está conversando dessa questão às vezes me bate isso se eu nunca ouvi falar de Jesus e eu morrer eu não estou salvo é forte mas vamos para o intervalo a gente volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim